Como é que é maldinha? Aqui é com vocês, Zé Erick! Fazer os isso, sejam bem-vindos a mais uma trilha visória no MULLY! No último episódio, esqueci-vos de estar para o pé, não é que não é possível, vai cá! Zé, estamos vestidos de duende, meu! Se andavam a rir de ir pela escola, o que é que achas que eles vão fazer agora, tigre? Meninos, no último episódio conseguimos também esta... Scooter! Scooter! Enfartámos de gozar e curtir com os continuos, tipo isto! Ah, falhámos! Ah! 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 Foda-se do continue, acertou, você já saiu fora da moto, meu! Nakaaze! Tô não te vejo que a gente não tá lenta... Olha aqui! Opa! Opa! Olha aí que ainda vai treinar uma coisa má! Nakaaze! Estoura, 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 estoura! HA HAH 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 HAH! e fora o meu só tiraram-se agora está para entrar bem pela escola dentro da hora de sair bem uma cara de contínuos atrás de quase os contínuos da escola toda e estás a ter aulas rico vamos às aulas vestidos de doendo hoje bom desculpe 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 vocês queriam chupa vocês não levam nada aqui geografia um eu sou meira geografia tá bom vamos começar pela nossa sabemos né vamos começar pela nossa que nós sabemos ok até aqui tudo bem ok já percebi bom agora temos espanha temos franca temos itália temos reino unido temos oh my god agora é que tu te fudeste oh ricky agora é que tu te te instalaste amanhã será aqui boa temos irlanda não é aqui try again agora é que tu te instalaste a grécia a ilha ou na que a ilha da grécia no i'm sorry that it is incorrect agora é que tu te instalaste a ver que suíça é aqui é aqui heavens whatever gave you that idea suíça se não é aqui é aqui try again suíça não é suíça é o país frio que eu sei se é lá para cima suíça try again suíça também é aqui a suíça try again é suíça não é ali se estas então grécia também não é aqui cara se grécia não é para dizer eu sou mau geografia você já percebeu alguma geografia calma mas a gente vai lá ah deixa eu ver finlândia dinamarca bom 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 A Suíça não é aqui, caralho, é é Noruega, frio? Não Noruega Mas para salvo, Zé, filha, o Rickson não é assim tomar um jogador Quer dizer, é um bocadinho mal a jogador O chapéu da Torre Eiffel Juslin, ganhos bons Olha, vamos, vamos gozar, vamos Zé Só por termos sido campeões agora Só por termos sido campeões, Zé Fomos campeões, o que é que o Rick vai fazer? O Rick, o que vai fazer? Vai vestir o chapéu da Torre Eiffel Só para gozar para os franceses Pijama de música, reina feliz, chaqueta de treinamento O que é que o Rick vai fazer? O que é que o Rick vai fazer? Ah, já está tudo a rir de mim a outra vez Não passa-se a virar a rir de mim Vamos usar com os franceses Vamos pôr o chapéu da Torre Eiffel O chapéu da Torre Eiffel Pijama de música, reina feliz Jaqueta de treinamento L.I.S. Parece-me, pernas Calça, ginásio, bullfurf Olha, podemos ir assim no candamos Que chaveira até rifada que é esse Pijama que é fresca Paris da France Fomos os campeões agora para os avagar Bora Onde é que temos que ir? Temos que ir com uma missãozita qualquer Mas antes disso ainda vou dar muitos tornos ao curtir ainda É onde? Vai aqui Sai Passa, 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 passa Descem Subo Vocês tobem Eu deixo Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Vamos a ser levar ao gajo Vamos a mais um sermão Ah, por favor, não me metes a cortar a relva nem a apanhar a neve Ainda bem Temos ali uma missão qualquer Que é onde? Como é que é esta missão, Zé? Auditório Quebra-nozes É uma peça Oh, Jimmy, there you are I've been looking all over for you Why, Miss Peters, what's the matter? Well, you know how tonight is our Christmas pageant, right? It's kind of a pagan spiritual Age appropriate loving thing We've got going on here It's all about letting go And being really unselfconscious Sounds like heaven, Miss Great Well, we are about to go on stage in a couple of minutes But our lead percussionist Has appendicitis Oh, that sucks Guess it's gonna be a rhythm free pageant this year No, I've been planning this pageant for months I've hand sewn the costumes I've stayed up for days painting the backdrop for the stage I've called on the good spirits to watch over us And all the parents are now waiting in the auditorium Uh, so what do you want me to do about it? You have to get up on that stage and play You have to save the Christmas pageant It's gonna be a little more It's gonna be a little more Are you serious? Group participation and a public performance? It's gonna be a little more No way I'm a teenage boy No? What do you mean no Yeah no? No and no? You have to help me Unless You plan on failing my course What? You gotta be joking, right? Quer dizer, se eu tiver boa nota, não vá me chumar? Já arrebentei aí com uma vergonha Não, estás a brincar com a minha cara Eu não posso ir atuar, não posso? Ela está a fazer chantagem comigo, meu Como vai dar uma negativa se eu não for atuar? Estou entalado Agora tinhas que rebentar isto, não é? A minha mãe do vídeo, não é? Não é que uma crostezinha comentou Foi linda, foi lindo Sério? Obrigada E agora, para uma verdadeira ameaça Eu lhe dou a medley Oh, sim Sim É mentira, não é? Oh, sim É mentira É mentira, não é, Zés? Oh, sim Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer perante tanta gente agora? Oh, então estou entalado, deixa-me concentrar, Zés Calma Isto tem que ser perfeito, Zés Isto tem que ser perfeito, Zés Não foi bem perfeito Não foi bem perfeito E falta bué ainda, Zés Salvamos a 19% Oh meu Deus, não me dê como chão no nariz agora Oh meu Deus, não me dê como chão no nariz agora, por favor Calma Zé, de certeza vão começar a vivo é das notas, mas eu vou dar a barraca de certeza, Zé. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Sou tão bom gente, sou tão bom. Desculpem lá, desculpem lá eu sou bom nisto, não é? Estou mesmo a ver notas a vir por aí abaixo, tipo, atrasado a espetirar na meio da forca. Estou mesmo a ver. O que é isso? Oh my God! 98% são meio do meu bairro! Vocês têm de dar dinheiro, não? Não me dá dinheiro nenhum! Atrás do Cabra Nuz, desbloqueado, ninguém me vai dar dinheiro! Como é que é possível? ao momento podiam mudar minhas, Zez, rebentem com esse botãozinho do like, o Rick teve awesome a música, 98% Zez, e começaram a mexer, bom, vamos ter aulas, não, já vamos ter aulas, claro, vamos mais uma sala de aulas, este vai ser um vídeo só de aulas, porque há muitos de vocês me pedem, Rick, vai as aulas, que eu venho a vir, espero-te das aulas, se dirigimos às aulas, ainda vamos roubar este cacifre, não, não vamos, que não dá, já está aí a vida, melhor irmos para as aulas, Oh, matemática, estás fodido, então outra vez já és barranca, vais à barranca, bom, vamos tentar concentrar, ao menos fazer uma positiva, que é 50%, né, a geografia só foi mais ou menos, música, top, Agora, a trícia é fácil, é sete, 50% é igual a, lógico, 6 vezes 6, 36%, 2%, o que é mais pequeno, é isto, 12% é igual a, 12% é igual a, 12% é igual a, O que é grande, o que é grande, é isto, qual é o mais baixo, é o 203, 8 mais 3 faz 11, a, meio, qual é o mais lento, é este, 120 é igual a, a isto, 7 menos 5 dá 2, qual é o mais rápido, Eu tenho que pôr este, a minha opinião é a bicicleta, mas ok, 99 é igual a, este, 12, 12 mais 11 dá 21, não, 12 mais 8 dá 20, A 21, 35 é igual a, 7 vezes 5, 35, qual é o mais rápido, o furtão, quantos quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, Ui, what the fuck, agora é que me fodeste, meio vezes 34, what the fuck, 17, um bocado ao caio Zé, 15 menos 6 dá 11, Oh my god, falhei, é isto, é igual a dizer, o riquezão não se safou mal, estava mais concentrado na outra aula de matemática que fez, Vocês partaram de dar na minha cabeça como sou motivo a se acabar, Bá, bora, 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 bora Não dá para abrir o cacifo? WTF? Não dá para abrir mais do cacifo? O que? O que é ser um ícone? Vai puxar Toma Vem Tá feito, já desbloqueamos mais um O que é que vamos ganhar? Uma maçã, olha, mete a maçã na peida, pode ser? Ora, 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 agora comi uma maçã Toma Vai Vai VIII O que vai dar agora? Não mais uma maçã? Um livro Olha, ninguém quer livro Tem uma única dica, você vê? Eu não quero você colocar chocolate na loucara Quando você faz isso Vamos lá, eu nunca me lembro Muitas mesmas todos Eu vou levar você Vá 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 Eu trouxe você nas minhas mãos. Posso me fazer claro? O cara tem o que? Tem cola das mãos? É que eu vou logo. Eles nunca pararam de churras. Vamos, vamos, vamos. Estas são alguns coelhos de Johnny. Eu ouvi que Johnny estava trabalhando sobre Lola. Oh, é tão romântico. Sério? Você acha que é verdade? Calma, calma que ele está para aqui. Eu sei que ele está para aqui. Mire tudo, zoom. Calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Isso, bem jogado. Zé, lembram-se de estes caras do papel higiénico? Que o gajo estava a cagar aqui todo o flito. Então Zé, ainda estás a procurar do papel higiénico? Desculpa, 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 desculpa. Oh, meu Deus. Eu tenho certeza que vou trabalhar agora. Fui apanhado. Apostando? Não estou surpreso. Sr. Hopkins, eu tenho a opinião de que alguns bons trabalhos fariam-te um mundo de bom. Vamos lá. Vamos lá. O prefeito dos castigos? Ah, não me vais pôr a apanhar neve outra vez. Bem, 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 bem. Se não é Hopkins... Ai, Zé, cada vez é mais. Continua a ser apanhado. Fazes bem. Fazes bem em continuar a ser apanhado. Sim, senhora. O que é? Você desculpa grande. Desculpa. O que é? 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 Não é possível. E se eu vou fazer por aqui, fugisse? Será que dá uma? Acho que vou ser apanhado, não é? Acho que não deve dar para fugir, não é? Será? Não, eu não quero arriscar, porque já apanhei 3. E depois vou demorar o Baira tempo para apanhar mais. É melhor me despachar, não é? Ok. Mais... Vamos, mas eu gosto agora de fazer estes trabalhos. Joga ele na seca, não é, Zé? A Luciana vai fucking apanhou, mano, que o gajo já vai dar rápido. Bora. Mas eu quase consegui escapar, não é? Por causa daquele parvo também, não é? Tá sempre na casa de banhar a rasca, já tá há 3 episódios que a casa de banhar a rasca, o combo tá de cagasas, mas que é possível não, não tiras isso não, mas não sei que raio de limpeza é, é tipo pegar na neve e mandar a neve ao ar. Estou farto de ser castigado, estou farto de ser castigado, isto é o que manda ser rebelde, está sempre bem mau. Ok, havia ali uma cena qualquer para apanhar. Que é? Caixa de ovos, caixa de ovos é bom, sabem porquê? Caixa de ovos dá para um gajo fazer. O que é isto, Zéz? Vamos amar esse da babão do outro? O que é isto? Vamos amar esse da... Estarei, bá. Estarei, bá. Estarei. Desculpa, desculpa, desculpa. Baza, 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 baza. Oi, oi, já me deu a tirar a bola. Olha, olha, o que é que se me lua o ganho. É, sério? Ui, falhou o gajo, ainda bem, baza. Ele arma caixinha de ovos aqui no professor também, não faz mal nenhum. Baza, baza, baza. Vai para a casa... Vai para a casa... O que vocês querem aqui? Esquece isso! Oh Vick! Não! Oh Vick! Foste apanhado outra vez! Agora já não dá para fugir! Não há-me de boa... Só uma se calhar... Só uma... O que é que faze? Não vais-me a apanhar... Vais-me apanhar a merdas, percebes ou não? Vais-me apanhar a merdas Temos que descansar Temos que descansar, porque tenho aqui uma coisa para entrar Que é isto Aí está a nossa faixa Vamos dar uma volta pela cidade Siga, vamos dar uma volta pela cidade Que hoje em dia não conhece a cidade toda Vamos embora Girar a policia, andar sem capacetas Eu tenho capaceta, estou aqui em calma Que a menina este é maluco Onde é que eles vinham para me cercar ali São malucos? Ok Vamos a uma volta pela cidade, vamos ver Onde é que isto vai ter aqui para trás AIAI AIAI Tu caixas a morta Dá para entrar neste carro? Não dá para andar de carro né Não dá para andar de carro né Zez e as vezes é o que é da patinagem e saltos não dá para dar saltos tipo vir a fundo direito a esta rampa e saltar esta aqui vai ter outro ops isto aqui não era para ir ter outro não era para terem lado nenhum era só para dar esta volta isto é para dar com a moto aqui neri este é o medo maluco este é que já vai ficar aqui ai folha ai e este aqui e este esta e tu tu vamos e vai vamos dormir se calhar não é Zez, é boa ideia não é? a melhor, a melhor é boa ideia ai que fazeste para aqui talvez não vai ser para aqui não é? já estás a partir vidros e tu também não se faz não é? está mal ocupado vamos calma 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 oi oiz muito talento é dar socos porque é sempre mais rápido é dar socos ui 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 das stele ui 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 tu não podes bater no mim assim mesmo ande não podes bater no senhor estou-me até catásso atrás de mim outra vez meu é sério eu não e não fica assim tão mal a ninguém vem cá fundo perdão eu estou pra te nervo vamos entrar aqui dentro da escola vou criar minhce afundo, 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 trova-me, não, sai, sai, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, bora, já armámos barraca que é que chega hoje, né Zé, já armámos a puta como deve ser, bora, vamos tirar esta torre fiel feia da cabeça, vamos dar aquele savezinho, não vai o jogo passar, se der, nunca se sabe quando é que o jogo passa, e vamos fazer mais uma missãozinha, para terminarmos o nosso episódio de hoje. Cabeça, quebra-nos, chapéu de gênio, uau, é sério, what the fuck, agora andamos com a cara do Einstein, andamos com a cara do Einstein agora, andamos com a cara do Einstein, andamos com a cara do Einstein, vamos para mais um diazinho de aulas, né Zé, o que é que temos para fazer, não há missões, Então Zé, o que é que se passa com vocês, está tudo bem? Vocês pensam que brincam comigo, ó, quer saber, sai da frente, Então mas não há aulas, não há nada, então mas não era suposto haver coisas, não era suposto haver, Não era suposto haver, não era suposto haver, Não era suposto haver, Isso! Este cara é maluco! Pensou que me apanham, não é? Espera aí que já me apanham. Aulas, 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 aulas. Vamos terminar a ir às aulas, bora. Vamos até a porta da frente. Entrar a folha. Calma aí. Oh, esta não, pequenininha. Esta não. Calma. Isso. Para, está feito. E vamos para as aulas. Vamos terminar a ir às aulas. Mas com ricosão está bem nesta das aulas. Bora. Deixa lá ver que aula é que é aqui deste lado, Sérgio. Vou ver aqui uma cara com a colazinha. Só naquela que fizemos vida. Olha, chemistry. Chemistry também dá muito bom aí. Nível 3, chemistry. Bora. Deve-se-me que a cara dá-lhe de estar é o maior, não é? É rico, bora. O mínimo que pode acontecer é explodir o coisa, não é? Calma. 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 É só concentrar que as letras não sejam rápido também. Vai, bora. Hum. Muito bem. Continua. Bom trabalho. Continue prestar atenção. As merdas cada vez vão complicando mais, não é? Qual é que o intervalo é para dar largo, não é? O intervalo é para dar largo para acertar com a tecla. Está feito. Pieces. Brutal. Podmix disponível. No seu quarto já conseguimos fazer podmix também. Boas asocas. Vais ficar por aqui, meu. Já agora vamos roubar aqui este cacifo também não custa nada, não é? Já que andamos numa de fazer bosta. Vai, 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 vai. Despacha, 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 despacha. Isso, vamos jogar bombinhas. Bombinhas, se calhar. Bomba, está feito. What the fuck out? Vamos jogar. Só ninguém sabe o que é isto. Ah, mas não sabem não. Como é que não sabem o que é isto? Consegues pegar a gente, não? Bem, vamos ao What the fuck out. A nossa moto está aqui. Acelera a fundo. E vamos para o Dromitório fazer save. Está daqui, pá. Agora, dado aquele driftzão, que bom. Está estacionada. Deixámos a mesma à porta e... Ha, ha. Iguém apoiou a zerricção. E tu? Ainda levás com uma destas. Ah, falha. Sorry. Calma, calma. Como vai? Não curtes? Olha aqui. Tenho que fazer uma cena para tudo. Vai lá se curtes ficarem aí. Curtes? E tu? Não faz um tempo comigo para não? What the fuck? Tem olhos vermelho. Ah, asocas gás tinham olhos vermelhos. Bom, asocas. Vais ficar por aqui. Vais fazer aquele savezinho da ordem que o Rico já vos habitou. Entretanto, já temos lança rock. Antes temos uma série de cena para fazer. E vamos fazer aquele save. Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio do Bully. No episódio passado arrebentámos com aqueles likezões maravilhosos que o Rico vos pediu. Não se esqueçam. Tá? A ver se conseguimos chegar aos 7000 neste episódio. Será? Só mesmo pela matemática e pela geografia do Ricozão. E pela química e pela onda de músicas. Este foi um episódio épico. Não brinquei comigo. Bom, asocas. Com vocês é Ricofazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Fui.